Boa noite, não é sempre que eu converso com vocês nessa hora. Vamos fazer uma breve pausa aqui entre o outro que eu tive com o chanceler Bruno Rodrigues e o nosso jantar. Uma grande alegria recebê-lo, é um amigo de muitos anos. Vivemos em Nova Iorque, quando era embaixador antes das Nações Unidas. Eu era um mero conselheiro naquela época. Depois ele esteve aqui quando eu era secretário-geral e mais recentemente acompanhando o vice-presidente de Cuba para a cerimônia de posse da presidenta Dilma Rousseff. Este encontro permite uma avaliação do relacionamento bilateral em toda a sua dimensão e é um relacionamento que adquire características de crescente intensidade em função dos investimentos brasileiros no desenvolvimento de infraestruturas em Cuba, por exemplo, o Poço de Mariel, onde as obras, o ministro Rodrigues me comunicou, seguem o seu cronograma e poderão muito em breve ser completadas. Esperamos até 2013, fim de 2013, pelo que eu entendi, as obras estarão concluídas. Há uma cooperação intensa também na área agrícola, inclusive cooperação que se reflete no apoio a pequenos agricultores não estatais que estão se desenvolvendo em Cuba, Cuba recuperando a sua capacidade no setor agrícola, em que ela sempre demonstrou grande capacidade, agora com alguma cooperação técnica brasileira. Nós falamos, aliás, para falar em agricultura, agradeci muito o apoio de Cuba a eleição do professor Graziano para a direção da FAO, com um apoio fundamental e que se refletiu em uma atuação especialmente ativa e eficaz para o termo dos votos necessários, inclusive, por intermédio da missão cubana do TAFAO em Roma. Nós teremos a oportunidade de abordar um pouco também a agenda política, mas eu quero aqui recordar a cooperação entre Cuba e o Brasil no Haiti, que tem se refletido em projetos muito concretos em benefício da população haitiana na área de saúde. Como vocês sabem, Cuba tem uma verdadeira potência em matéria de formação de médicos, de desenvolvimento da medicina. Esteve recentemente em Cuba, aliás, o ministro Alexandre Padilha, logo em seguida da sua participação da Santa Maria Geral da ONU em Nova Iorque. E, além de projetos de cooperação bilateral, essa cooperação trilateral no Haiti, eu acho que tem sido um exemplo de solidariedade em benefício de um povo que, além da instabilidade, de que a missão de paz das Nações Unidas está procurando contribuir para reduzir, sofreu, como os senhores sabem, o terremoto do ano passado e a epidemia de cólera, desafios tremendos para um país já pobre e de escassos recursos, de modo que isso aí tem sido uma cooperação importantíssima. Falamos também bastante da Rio Mais 20, um projeto, como os senhores sabem, que reunirá no Rio de Janeiro, em 2012, representantes da comunidade internacional no mais alto nível. Esperamos que Cuba esteja também representado no mais alto nível e desejamos estabelecer um diálogo muito proveitoso para que consigamos definir um debate e resultados à altura das expectativas, sempre conjugando os pilares econômico, social e ambiental e definindo a economia verde como a economia da inclusividade, em que o combate à pobreza e à promoção do desenvolvimento econômico e social sejam componentes fundamentais. É isso que eu queria dizer com a introdução e dar a palavra ao meu colega, Bruno Rodrigues. Muito obrigado. Me sinto muito incomplacido de encontrar-me em Brasil, país germano que exerce um liderazgo crescente nos assuntos mundiais e no processo de integração latino-americana e caribeña, em que he estado em ocasiões recentes, várias vezes, mas esta é a minha primeira visita oficial. Hemos tenido conversações substanciales em que temos abordado todos os temas da relação bilateral, que para nós constitui uma prioridade, e sentimos que é excelente o estado das relações bilaterais entre ambos países, que são um modelo, precisamente, de relação entre um país que, como Brasil, joga um papel especial na situação internacional, que é um enorme país, uma economia que avança impetuosamente para o desenvolvimento, e uma isla pequena e bloqueada, como é Cuba. Hemos passado revista a numerosos temas da agenda internacional e da agenda política, onde encontramos numerosas afinidades, e há uma coordenada estreita no âmbito multilateral, onde enfrentamos muitos desafios comuns, e temos muitos pontos de vista similares. em âmbito das relações econômicas, temos constatado que os numerosos e importantes projetos bilaterais marcham bem, em benefício de ambos países. Obras muito importantes, como a do Porto do Mariel, ou os projetos relacionados com a soia em Cuba, ou o muito importante sector na relação bilateral farmacêutico e biotecnológico, têm uma situação muito positiva, e encontramos ao mesmo tempo um grande potencial ainda por desenvolver no âmbito dos alimentos, no âmbito da agricultura e em outras. De maneira que me sinto muito complacido com as conversas oficiales sostenidas. Continuaré o programa amanhã. Ministro, buenas notícias. Duas perguntas. Vou sair um momento do assunto bilateral, me desculpa. Vou sair um momento do assunto bilateral, se me desculpa. Cuba, há dado nesses dias, señales bastante claras de que, enfim, quer buscar algum tipo de relação com os Estados Unidos, quer acercarse, e há dito que também que isso passa, de alguma maneira, por os cinco cubanos detenidos nos Estados Unidos. Hoje o programa falava da preocupação que existe por o caso de René González, que vai ser uma liberdade agora no dia 7, e vai ter que ficar, vai ser obrigada a quedarse nos Estados Unidos. Quisiera um comentário sobre isso, que futuro pode haver, em todo caso, nisso que está planteando Cuba, nas relações, e qual seria a situação se René González é impedido diretamente de... É invariável e sólida a decisão do governo de Cuba de avançar para a normalização das relações com os Estados Unidos sobre bases de igualdade soberana, respeito mutuo e absoluto exercício da independência e da autodeterminação do nosso povo. Mas consideramos que está no melhor interesse de ambos estados estabelecer uma relação civilizada com respeito às diferenças que nos separam. Hemos apresentado em 2009 um projeto de agenda para um diálogo integral bilateral ao governo dos Estados Unidos. Esa agenda inclui temas de interesse humanitário recíproco e, ao mesmo tempo, inclui vários projetos de cooperação que estão no melhor interesse do povo dos Estados Unidos e também de Cuba, como é o combate ao narcotráfico, ao terrorismo, a prevenção e mitigação de desastres naturais, incluindo os derrames de petróleo ou a proteção ambiental em um área compartida porque somos países vecinos. Esas agendas não foram respondidas. A política de bloqueio contra Cuba se aplica em toda sua profundidade, inclusive se endurece no área das transações financeiras. Os cinco luchadores antiterroristas cubanos são presos políticos nos Estados Unidos. Depois de um processo jurídico espurio, sem garantias processais, foram julgados em um lugar onde o próprio governo norte-americano considera que é impossível fazer isso com imparcialidade em nenhum tema relacionado com Cuba. Se apresentou evidência de que o Departamento de Justiça pagou a periodistas norte-americanos para que hostigaran a os jurados e a própria jueza é um processo profundamente injusto. Os cinco luchadores han sufrido tratos inhumanos, crueles e degradantes, com 17 meses em confinamento solitário, obstáculos à sua relação com seus advogados, incluso nos processos recentes de habeas corpus. O Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Detenciones Ilegales e Arbitrarias dictaminou que este é um caso de detenção ilegal e arbitraria. René González recebeu uma oferta durante o seu processo legal de sair imediatamente em liberdade se reconhecia que havia realizado actividades de espionagem contra o governo dos Estados Unidos, o que hubiera servido para incriminar a os outros quatro cubanos. Ha estado na defesa da verdade e de um principio de 13 anos preso estará até o último minuto de sua sentença em uma cárcel em Estados Unidos em que ha sufrido tratamentos inhumanos e agora a decisão da jueza significa um castigo adicional, uma vengança de natureza política, o retenerlo nos Estados Unidos sem sua família, a que se prohíbe visitá-lo, e sendo enviado a Florida, onde estão os grupos terroristas e do crime organizado que ponen em peligro a sua segurança. Considero que o governo dos Estados Unidos inclui uma grave responsabilidade sobre a integridade física de René González e que deveria actuar com arreglo a princípio humanitário sobre a base de que, se bem a liberação dos cinco é facultado do presidente dos Estados Unidos e seria um acto de justiça, uma reparação de uma grave injustiça que daria credibilidade aos Estados Unidos na luta contra o terrorismo, seria também um gesto humanitário que seria muito apreciado por seus familiares e por o povo cubano. Hoje o presidente Obama disse que não viu ainda nenhuma mudança democrática genuína de Cuba que está pronto para trabalhar com Cuba sem que Cuba dê vários direitos de liberdade à sua população. Como que Cuba responde ao presidente Obama? E Cuba está fazendo essas concessões democráticas para poder reatar os laços dos Estados Unidos? Há sempre um abismo entre o discurso do presidente Obama e os hechos da realidade, não só no tema de Cuba. Mas vi suas declarações que resultam viejas e repetitivas. O presidente Obama, entre as duas guerras ou três que libra, na situação de crise da economia doméstica e, ante a voracidade da direita do Partido Republicano, evidentemente, não tem tempo de saber o que ocorre em Cuba e, inclusive, o que quer o governo norte-americano em relação com Cuba. Suas palavras são viejas, não toma em conta o que está ocorrendo nem no mundo, nem em Cuba. Muito obrigado. Muito obrigado.